Olá, pessoal! Que alegria estar aqui para começar o 18º episódio do Conexão Mais Saúde. E hoje o assunto, gente, vocês vão ficar com a gente até o final, porque é um assunto assim, que eu já estou conversando um pouquinho aqui em off com a nossa convidada especial e o assunto está chamando muita atenção. A gente já falou para a questão de Alzheimer, já falamos questão de peles, dermatite, que é tudo com produto natural. Então eu tenho certeza que vocês vão começar a assistir com a gente agora, venham, já chamo todo mundo, já mando para todo mundo que é um conteúdo para lado especial. E a nossa convidada é Michele Ferreira. Olá! Prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero poder auxiliar vocês, que são muitas oportunidades de estar utilizando os olhos.